Cadê? Bora? Bora! Abre! Então bora, né? E aí galera, olha só! Vamos falar que coisa boa? Gente, nos últimos vídeos aí falamos de algumas coisas um pouco tristes, né? Que me deixou triste, mas vamos falar de uma coisa bacana que é o seguinte Nós estamos indo agora na casa de uma família, de um casal que particularmente nós gostamos muito Pessoas como a maioria dos meus amigos hoje, conheci através do YouTube E hoje o cara é um amigo e recentemente aí nós aproximamos mais ainda um pouco os laços Porque eles viraram pais, né? E nos convidaram a mim e a dona Onça para ser padrinhos da criança, que foi uma honra maravilhosa E eles mudaram de casa, eles moravam numa casinha pequena, né? A sogra do meu amigo Leandro, do Gaúcho, já conhecem Veio morar aqui para ajudar também com a criança e tal A gente estava muito precisando de uma casa maior E conseguiram uma casa bacana, se não me engano é um T2, um apartamento muito top E o cara topou mostrar para vocês aí em finalzinho de semana Estamos vindo aqui, acabamos chegando na casa deles E vamos trazer esse vídeo para vocês aí, beleza? Espero que vocês gostem O Leandro, a Luana e a tia, o José, que são pessoas maravilhosas E o nosso fundo está nos recebendo agora, beleza? Então vamos comigo Rapazes, deixaram uma vaga mesmo aqui na frente para a gente Olha Uma vaga Oi, oi Eita Chegamos, galera Então vamos lá Tá bom que a porta já está aberta Eu acho ali mostrar para vocês a casa desse gaúcho cabra macho E aí, compadre? E aí, compadre? Qual o andar e a porta? É o primeiro ou o direito? Pronto, ele chegou Tá na porta, hein? É, vamos apertar e abrir É, a ou bem E o prédio bem bacana, gente Olha só, vamos subir aqui Tem elevador, né? Tem elevador Mas é já no primeiro andar Vou passar um óculos logo na mão, né? Passando óculos na mão, né? E aí, compadre? E aí, compadre? Beleza? Como é que tá? Tá me invadindo aí, viu? Isso aí Chega assim, sejam bem-vindos Bora Ó, vou tirar o sapato aqui Não é, compadre? Não sei Não vai tirar Vou tirar o sapato de meia Ó, não precisa, cachorro Não precisa? Bora Ui, padrinho O padrinho chegou Gente, olha só Que coisa linda Diga, vê essa padrinho Vê essa madrinha E aí, comadre? Tudo bom? Nem me arrumei nada aí, não E aí E aí, vamos lá no chá? Bora lá, bora lá Olha aí Mostra pra galera Aqui com uma sacuzinha aqui mesmo Uma sacuzinha Isso aqui é um T1, T2? Um T2 T2 aqui Aí tá a dona Zefinha fazendo uma comida É a salga Tô toda envergonhada porque tá fora de sereno É, e agora fica famosa, viu? O Brasil todo aí, mais de um milhão de seguidores acompanhando o canal É isso aí Cozinha é top, mano Cozinha já é da casa, né? Já é da casa, tá arrumadinho, galera Olha só que top Os armários assim tudo bonitinho A gente sabe que a gente já parece com aquelas casas aqui, tudo acabado, né? É, verdade, é Cerâmica nas paredes Tudo arrumadinho e tal Então, mas ajeitando um pouquinho, né? Ah, isso agora é devagar, né? Manda agora Puxa o barco aí Aqui tem o hall de entrada, né? Como vocês já conhecem, tem a dispensa aqui também Top isso aqui, a lâmpada aí? Aqui Tem a dispensa aqui, a gente fica as outras gigantes É, o cara vai jogar tudo pra aí, né? Todo lugar tem um canto e dá uma bagunça, mano Aqui, aí fica as compras aqui, as coisas aqui, né? Aí, temos a sala aqui Rapaz, agora a sala é grande, viu? Aqui já dá pra gente fazer uma festinha aqui, né? Tá na sala, 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 né? E tem na ladeira também, né? Ladeira top, mas já chegou a acender isso aí, né? Tá na sala, né? Fazer o seu máximo com essa lareira aí Top, top, top Olha que massa! Agora a gente vai falar quanto é que tu tá te pagando aqui Já mostramos a sala, vamos mostrar o resto Quanto é que é o aluguel aqui? Aqui a gente faz 550 550, é? A distância mais ou menos do centro Ah, deve dar uns 25 quilômetros, mais ou menos, 20, 25 quilômetros E eu tava pensando fazer o seguinte, a maioria da galera que veio de apartamento, pessoal gosta de conhecer o bairro, depois de topar, vai fazer uma volta pra mostrar Vamos dar uma voltinha aí pra conhecer o bairro Então top, é no próximo vídeo vamos mostrar o bairro, qual é esse bairro aqui? Aqui é a cidade de Cacento, São Marcos, bairro de São Marcos Top, top Vamos mostrar os quartos? Vamos lá Olha aí, ó Não tá ficando bom o bairro assim? Uhum, tá Olha a currada, olha aí o parlinho, o parlinho Acorda com fome, né? É, daqui a pouco vai dar uma bola Não, daqui a pouco vai estar com uma esguemão do choro Olha, só não puxa a habilidade do seu pai no futebol Seu pai é ruim, ó, ele riu, ó Olha aí, esse quartinho, né? É, aqui tem um quarto aqui, outro quarto Piso bacana Tem... Tão ajeitando também as coisinhas, tem guarda-voupa já Esse guarda-voupa veio da outra casa É, veio da outra casa, é E tipo assim, você já tá há quanto tempo aqui em Portugal? Em Portugal tem dois anos, dois anos e pouco É o que a gente fala pra todo mundo, muita gente chega pra cá, às vezes a galera quer tudo de um dia pro outro Eles começaram a morar numa casa que eu acho que era o tamanho da sala É, o tamanho da sala Tamanho da sala Que é um outro amigo nosso Pô, o Leandro tá precisando E assim que as coisas funcionam Tem outro quarto também, né? Tem outro quarto aqui Esse aqui fica o quarto da pratinha, né? É, esse é o quarto da sogra E aqui é o ninho de amor Aqui é o ninho de amor Menino Olha aí Também Esse quarto tá bonita Tá ali pintadinho, né? Parece o mesmo negócio de ir pra criança, né? Você é o que? Grêmio ou não? Grêmio ou azul e branco, azulzinho Você que é guarda-roupa? É, você é guarda-roupa, já embutido, já na parede, né? É o meu closet, né? É, só tem roupa rosa aí, né? É um gaúcho, pô E é isso aí, vai devagarzinho, né? Vai conseguindo aí os boles É isso aí, depois vão comprar a cama também Vou botar aqui também É assim, vai ajeitando aos pouquinhos, né? Não, é assim, na outra casa eles já tinham tudo, né? Viu pra cá agora vai ter que começar a comprar Inclusive alguém que quiser aí um coração bom Quiser doar uma cama aí com esse gaúcho Que é irmão Fica à vontade, tô deixando o Instagram dele aí pra te seguir A galera já sempre conhece do outro vídeo o carro, né? É, com isso, exatamente A gente não chegou a fazer um vídeo lá na outra casa Mas estamos mostrando agora E te agradeço aí, pô Por ter mostrado aqui um pouco da tua intimidade A galera pergunta muito sobre valores, né? 551 tá bom Não é longe de casa, porque dá 10 minutos, pô De casa pra cá É, mais ou menos, dá Pega uma outra estrada aí E agora no próximo vídeo vamos mostrar o bairro aí Que é que vocês acharam? Coloquem nos comentários aí Se tá bacana o valor Falta outra coisa também, né? O banheiro Como é que é? Onde é que tu faz tuas obras lá Tuas obras de arte Aqui, ó Pode entrar aí, por favor Vem à vontade aí Aqui Tá de banho bem arrumadinho até O banheiro é grande, pô É grande, ó E pra galera que não... Acho que não tem essas coisas muito no Brasil não Eu nunca vi isso aí Explica aí pra galera que danada é isso aí Olha, até agora eu não usei isso aí ainda Não usei, ó Isso aqui, galera, o pessoal quando faz o número 2 Tipo, passa o papel, o papel limpo, mas fica um mau cheiro, né? Aí o cara chega aqui, ó Sabe ver como é, né? É, claro, pô Tem que deixar o negócio limpo, pô Banheiro top, ó Banheiro Banheira Banheira A maioria das casas são assim, né? Uma banheirinha aqui, ó Tá com um banjo cheio d'água aí também Dá pra fazer uma piscina E tá top, velho Isso aí E é isso, pode até agradecer demais aí Por ter disponibilizado Tipo, é um cara sempre bom demais Há tempo, né? Tava correndo atrás do cantinho aí É, pô Já tava há um tempo já procurando A gente sabe que nada é de um dia pro outro Aham A gente tem que ter calma, né? Porque as coisas vêm com o tempo Até eu queria agradecer o meu amigo Ivan e o Fabrício, né? Que deram uma baita mão em ajudar demais Ajudar demais Mas é isso aí Mas é assim, pô O segredo é a gente ter paciência, né? A galera aqui, tipo, quer correr atrás das coisas, porra Mas sabe que tudo é um tempo de Deus, né? E quando Deus quer, meu amigo Deus pode mandar Se não fosse o Fabrício e o Ivan É Mandava um cara Pô, velho, tem aqui um apartamento E as coisas aconteciam E é isso Próximo vídeo agora Vamos dar uma volta aqui No bairro, beleza? Vamos dar uma volta no bairro Vamos mostrar pra vocês mais sobre esse bairro aqui Que eu já vi É bacana, é bonito e tal É bem tranquilo Vamos ver o que tem por perto E aproveita, já deixa o like aqui Se você tá assistindo esse vídeo aqui E não tá inscrito ainda Corra aqui, se inscreva Tem muita gente Que assiste os vídeos E não são inscritos no canal Se esquece Depois volta aqui pra assistir Então se inscreve no canal E a galera que já faz parte da família, ó Muito obrigado pelo carinho Por estar comigo esse tempo todo aí E tem um desafio pra vocês Que é trazer uma pessoa nova Pra conhecer o canal Pra se inscrever Um amigo Um parente Um tio E chama pra conhecer o canal, beleza? Vamos lá dar a volta? Bora lá Galera, um beijão no coração E até o próximo vídeo Fui!